Colega, deputado, hoje, ministro, que nós lhe desejamos muita sorte, muita felicidade na realização das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Agora, os meninos e as meninas que gostam de esporte no Piauí, ministro, se não tiverem uma prática efetiva do Ministério dos Esportes, eles não chegarão nem assistir a Olimpíada, porque entrarão no tráfico, estarão matando ou morrendo.